Olá, eu sou o pastor Rogério Corrêa e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Um dos textos mais importantes que nós temos nas Escrituras sobre o que acontece com cada pessoa quando morre, para onde nós vamos, sobretudo falando daqueles que são verdadeiramente cristãos e que tomaram uma decisão por seguir Jesus, é o texto do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18, quando o apóstolo diz o seguinte Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Uma das bases da fé cristã é acreditar na ressurreição dos mortos. Inclusive, não é possível ser genuinamente cristão sem crer na ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo e que também um dia nós ressuscitaremos com ele. As palavras de Jesus a nós são sempre dirigidas nesse sentido. Se ele mesmo morreu e ressuscitou, ele garante que também nós, mesmo depois de morrermos, ressuscitaremos para viver na eternidade de Deus. Todo o projeto da nossa vida é pensando na eternidade de Deus. Aquilo que nós vivemos, mesmo aqui nessa vida, tem a ver com aquilo que queremos viver na eternidade. O que projetamos para a nossa vida e para a nossa eternidade é que a nossa vida de hoje já vá se alinhando com aquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos na eternidade. E na eternidade nós precisamos ter uma vida semelhante à de Jesus. Jesus veio para nos ensinar a obediência, para que a nossa vida aqui já vá se alinhando com aquilo que viveremos na eternidade. Para podermos desfrutar e experimentar essa eternidade, precisamos de uma decisão clara. A Bíblia diz que a salvação, a garantia da entrada na eternidade e na vida eterna de Deus passa por uma escolha. Somente viverão na eternidade e viverão na eternidade de Deus aqueles que, quando aqui em vida, tomaram uma decisão de seguir a Jesus, de entregar as suas vidas a Jesus. Isso não tem, em princípio, muito a ver com religiosidade e nem com esta ou com aquela igreja, mas é a verdade das escrituras. E todas as igrejas que se consideram cristãs devem passar por este momento, por esta parte da doutrina das escrituras, porque é o que elas claramente nos ensinam. E então o texto diz que nós não devemos ser como aqueles que morrem, mas não têm esperança. Nós temos uma esperança, a nossa esperança está depositada em Cristo Jesus, que um dia virá. E diz aqui o apóstolo Paulo, então, que nós não devemos desesperar. Desesperar é não ter esperança. Quando alguém morre e morre em Cristo, ou seja, tomou uma decisão de servir a Cristo ainda em vida, nós sabemos para onde ela vai. As escrituras vão nos dando direcionamentos. O seu corpo vai voltar ao pó, mas o seu espírito volta a Deus. E ela entrará no seio de Abraão, no descanso, e ficará ali repousando até a manifestação de Cristo na sua segunda vinda. E então o apóstolo Paulo trabalha todas estas categorias quando ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. E então Paulo diz, quando alguém morrer, não se desespere. Saiba que se ela estiver em Cristo, então, no dia de Cristo Jesus, ela ressuscitará. Aliás, ele nos dá uma esperança dizendo que, de maneira alguma, nós entraremos na eternidade antes daqueles que dormiram. Quando Jesus voltar, a ordem do livro do Apocalipse é que a trombeta dos anjos soará, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, encontrarão com o Senhor Jesus e depois aqueles que ainda estiverem vivos quando ele voltar. também serão elevados aos céus para encontrarem com ele e viverem a eternidade. Esta é a palavra que nós encontramos nas escrituras. Aqueles que morreram, conforme a orientação de Paulo, de fato não morreram para a eternidade, porque não é um fim definitivo. Eles apenas dormem e serão ressuscitados, segundo o que ainda estudaremos no livro do Apocalipse, com um novo corpo, com novas vestes, com nova vida. Então, estas pessoas que hoje morreram e das quais sentimos tanta falta, se morreram no Senhor Jesus, na fé no Senhor Jesus, nós temos esperança. Um dia nos encontraremos, um dia estaremos juntos, na eternidade de Deus. Paulo termina dizendo, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Nós devemos ser consolados na esperança de que um dia estaremos de novo, junto com aqueles que morreram em Cristo Jesus. É por isso que, para nós cristãos, é tão importante que todas as pessoas que conhecemos tomem uma decisão ao lado de Jesus Cristo e decidam segui-lo como o Senhor das suas vidas e que decidam entregar as suas vidas a Ele para a salvação, porque a decisão que tomamos de vida e de eternidade aqui ressoará no amanhã e na eternidade. Então, meu conselho a você é, se você ainda não tem segurança ou certeza da sua salvação, procure ter certeza e segurança da sua salvação hoje, aqui e agora, porque não sabemos quando chegará a nossa hora. E se morrermos sem Cristo, passaremos a eternidade sem Ele. Mas se morrermos na certeza da decisão com Cristo, um dia entraremos na vida eterna dEle. Que Deus traga luz sobre seu entendimento, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast pensando sobre verdades eternas? Escreve para a gente igrejadaflorestaacre.gmail.com Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.